Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será um pouco diferente, vamos voltar no tempo, exatamente em meados dos anos 2000, quando as bancas estavam repletas de revistas acompanhadas de CD-ROM. Dentre eles, eu costumava comprar aqueles da editora de Gerati, que vinham com milhares de jogos, demos, etc. No meio desses jogos, haviam alguns jogos Mugen. E é exatamente esses jogos que pretendo mostrar nesse vídeo. Entre as revistas que comprei, consegui a Top Games Especial número 29. O CD veio com muitos jogos Mugen, enquanto que a revista trazia em seu conteúdo, tutoriais básicos, como inserir chars, cenários, trilha sonora, etc. E também algo mais avançado como a captura de sprites para a criação de personagens. No decorrer do vídeo, vou tentar mostrar pra vocês um pouco do conteúdo do CD-ROM. Partindo do menu principal, podemos observar o material que vinha para que pudéssemos usar nos nossos jogos Mugen. Como naquela época a internet era escassa, eles inseriam até programas como o DirectX para que o jogo funcionasse bem. Temos disponíveis 9 jogos Mugen completos. Como são muito antigos, só foi possível rodar usando o Windows XP emulado em uma máquina virtual, e mesmo assim, ficaram sem som. Rodaria melhor se fosse o Windows 98. Vamos conferir brevemente o gameplay de cada um. Olha só o nape desse jogo do Dragon Ball vs Street Fighter, meio bugado. Mas para a época podemos dizer que está aceitável, pelo menos tem uma Lifebar, outros simplesmente deixaram o visual do próprio Mugen. Agora lhes apresento um compilado do X-Men. O jogo é bem simples mesmo. Esses sprites antigos são suscetíveis a bugs. A tela do jogo fica piscando, provavelmente porque falta o driver de vídeo na máquina virtual, pois não foi possível realizar a instalação do mesmo. O próximo da lista, é um joguinho bem curioso, denominado Brutal. São animais que praticam artes marciais e se enfrentam em lutas épicas. Lembro que saiu para consoles domésticos como o Mega Drive, mas a jogabilidade não é tão complexa. Fica a título de curiosidade apenas. Partindo para um clássico, encontramos aqui o Samurai Shodown, apesar dos bugs. Este projeto até que possui um screen pack bem idealizado para a época em que foi feito. Atualmente podemos perceber como o Mugen evoluiu nos últimos 15 anos, comparando com esses jogos do passado. O jogo seguinte é bem genérico, se trata do Mugen Cavaleiros do Zodíaco vs Street Fighter. É uma compilação bem meia boca. Eles pegaram o Mugen, e simplesmente adicionaram personagens e cenários, a pasta com os arquivos de música está completamente vazia. Até agora foi o pior que apareceu. Veremos em sequência quais as outras pérolas que o CD-ROM nos reserva. O jogo aparecendo no vídeo, em teoria deveria ser o Samurai X, mas nem o Kenshin tiveram o trabalho de inserir. Ele possui apenas 5 personagens, sem cenários correspondentes à série, nem músicas. O jogo mais fake do Mugen que já vi. Nos dias de hoje já existe um Mugen decente do Samurai X, podem procurar no canal ou no blog que vale muito a pena conferir. Agora temos um jogo somente dos cavaleiros, mas também é outra armadilha, é aquela receita de pegar o Mugen e inserir chars, e acaba por aí. Não há mais comentários a fazer nesse sentido. Mugen e inserir chars, e a Mugen e inserir chars, e aí Música Chegou a hora de um joguinho bem da zoeira, o Street Chaves. Foi o único jogo que veio com o som funcionando, porque em seus arquivos não tem nada de Mugen. Foi convertido para rodar como se fosse um jogo do Windows. Ótimo para dar umas risadas, se não jogou ainda, eu sugiro que experimente. Música 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 Que outro dia ele me bateu Não é verdade Eu não posso concordar Todas vezes ele me bateu Só pra eu acordar Kiko Kiko Ba-ba-ba! Fale, divulgo! Kiko, divulgo! Espio, censor! Vitória! Sagrado! Toque em poço! Fale, Tzico! Ba-ba-ba! Fale, divulgo! Kiko, divulgo! Seu ministro! Espio,pical! Dora, dores! Apesar nada disso eu sou advogada Que tiro zero foi bicicleta Cheg de baladeira essa co-pirapã Sois tiro zero foi eu A cereja do bolo deixei para o final, esse jogo das tartarugas ninja, foi o que mais gostei de todo o CD, apesar que no vídeo aparenta ser bugado, quando joguei até que foi bem, a batalha flui normalmente, é um tipo de jogo que merece ser refeito num gen atual com muito mais qualidade. Curti o player select, a life e vários sprites. Por hoje é só galera, se você curtiu este tipo de vídeo, deixe seu like e comente se gostaria de outros vídeos com CDs que tem guardado na coleção dessa mesma época nostálgica. Meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, nos vemos na próxima luta, até mais. Obrigado galera por assistir e compartilhar o vídeo, visitem o blog para explorar mais o conteúdo Mugen e OpenBall. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau 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 Obrigado.